Aquele que gosta de um iPhone novo, é o black não, o reggae Essa aqui é a paella, patricinha cheia de marra, cobiçada pelos boys Só que dentro da quebrada, os maloca que são a voz Joga a rabita pra nós, joga a rabita pra nós Joga a rabita, 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 joga a rabita Que a recompensa vem logo após, joga a rabita pra nós Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das putziane 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 E aí J Leozinho do Pira, moleque é brabo Solta pro taguê pra elas moleque Patricinha cheia de marra, cobiçada pelos boys Só que dentro da quebrada, os maloca que são a voz Joga a rabita pra nós 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 Que a recompensa vem logo após Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho das putziane E aí J Leozinho do Pira, moleque é brabo Solta pro taguê pra elas moleque E aí